O que é isso? Um parque. Uma base tão perto do Palácio de Buckingham significa que nós queremos preocupar com dinheiro de novo. Zer! Spalys! Precisamos achar um lugar perfeito para a nossa base! Voltem para correr quem tentar questionar ou expulsar vocês da pobrea... Falei que ninguém podia me impedir. Falei que ninguém podia me impedir. Falei que ninguém podia me impedir. Você não pode me impedir. Ninguém pode. Estou aqui para tomar este território para os Blighters sob ordens da própria Blood. Estou dizendo. Vou terminar o que comecei. Mas pra quê? Não que seja da sua conta, mas se construirmos uma base para os Blighters aqui, poderemos tomar Buckingham e então iremos controlar Londres inteira. A senhorita Lila ficará tão orgulhosa do que faremos hoje. Me tirem daqui! Me ajudem! Estou sendo raptado! Cuidado! Vámonos! Quem é um bom cavalo? Você? Aonde, garota? Vamos! Vem! Vem! Essa passou bem perto. Você fez bem. Obrigado. Vem! 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 O que é isso?